Tivemos uma fraude na PCRN, ou uma tentativa de fraude, o processo está em segredo de justiça, ainda não sabemos o que de fato aconteceu, tivemos um alagoano preso, estava com um fone de ouvido, um fone de ouvido, um ponto no ouvido, e o fiscal escutou as odes estranhas ali, quando foi olhar, era um ponto no ouvido, ele disse que vai colaborar com as investigações, vou falar também sobre a possível nota de corte, e o que está acontecendo, que nos concursos públicos tem fraude, você desanima com isso ou não, então vamos ao vídeo de hoje, antes quero pedir para você já se inscrever no canal, comenta aqui o que você achou dessa fraude, o que você está achando do concurso, vou falar primeiro sobre a nota de corte, eu olhei no site Olho na Vaga, a nota, o cara que estava na posição 50, ele está com a nota 77, dentro, também dizer para você o seguinte, eu esperava um português mais difícil, complicado, o português veio tranquilo, os meus conhecidos fizeram a prova, estranharam um pouco o nível de informática, mas comenta aqui embaixo se realmente informática veio complicado, o que você achou das matérias, porque o que está acontecendo, a CESP vem fazendo, assim, colocando algumas questões fora do padrão, fora do comum, né, questões com dores gabaritos, muita subjetividade, e a FGV veio uma prova, assim, em alguns aspectos um pouco justa, né, a gente não quer uma prova fácil, mas a gente fala um pouco das injustiças que acontecem, que até um professor tem dificuldade em responder uma prova que está sendo elaborada por algumas bancas, fraude em concurso público não é o primeiro e nem vai ser o último, e você não pode se abalar, se o concurso vai ser adiado, amém, glória a Deus, se o concurso vai permanecer, glória a Deus, você não pode ficar abalado com isso, porque, e outra, existe fraudes que você não tem como, não tem como nem a polícia descobrir, que são fraudes, assim, que eu não vou falar aqui, mas, é, não tem como saber o que acontece, não tem uma, uma regulamentação para as bancas, a gente não sabe o que acontece internamente lá dentro dessas bancas, então, é o seguinte, dentro da PCRN, o que aconteceu, a prova foi muito bem elaborada, o concurso muito justo, as matérias excelentes, a PCRN está de parabéns, houve esse episódio de fraude, que isso pode acontecer em qualquer concurso público, e falar também sobre a abstenção, é, um colega meu que trabalhou como fiscal, ele disse que na sala dele era para ter 20, só para comparecer o 10, pode, a gente pode ter aí uma abstenção, um número de faltosos aí, chegando perto de 2, 50%, ou mais, o que é que isso quer dizer, Queiroz? Quer dizer que está seguindo o ritmo dos concursos na pandemia, a galera não conseguiu estudar, a galera geralmente já tem faltosos, né, geralmente fica em torno de 30%, mas 50% é normal dentro desse contexto que a gente está vendo, que a gente não pode falar o nome desse, né, desse coroa aí, mas, o que é que está acontecendo? A galera não está conseguindo estudar, se você não está conseguindo estudar, comenta aqui embaixo, que ninguém está conseguindo trabalhar, ninguém está conseguindo estudar, ninguém está conseguindo fazer nada, e o cara que está mantendo o ritmo, o cara que não está se abalando, o cara que não está, é, que está conseguindo manter os estudos, ele vai, ele está passando em concurso, galera, está explodindo o concurso, a gente está tendo concurso público, né, na área da segurança pública, no Ceará, vai ter, na Bahia, no Amazonas, que é um dos melhores salários do Brasil para a Polícia Civil, então, Rio de Janeiro, então, meu amigo, se você, é mais fácil você passar um concurso estudando duas horas por dia do que você conseguir um emprego hoje, por exemplo, se você for concorrer a empregos de 4 mil reais e você deixar currículos, né, é mais difícil do que você estudar para concurso. Galera, são muitas oportunidades, são muitas vagas em concurso público, na PCRN aqui, o salário é 4 mil, acima de 4 mil e 500, a cada três anos você tem uma promoção, e, depois de três anos, quando você chegar no Cláudio Especial, você vai ganhar 16 mil reais, aí eu pergunto a você, aonde você vai receber um salário como esse, né, mesmo tendo um nível superior, para você ganhar 10 mil reais, você tem que ser um diretor de empresa e, outra, você não pode ter vida, porque quem trabalha em empresa, para ganhar esse salário, o cara tem que respirar a empresa. Então, o concurso público, na área de segurança, ainda está estourando. Então, as fraudes que aconteceram, estão em segredo de justiça, chegaram a divulgar aí que o cara estava com gabarito, que era 9 horas da manhã, eu não encontrei nenhuma informação oficial. E, falar para você o seguinte, o concurso tem possibilidade de ser anulado, eu vou falar as duas vias. Primeiro, se for comprovado que eles, se eles conseguirem, se eles conseguirem chegar a todos os envolvidos, e se não for um número muito grande, o concurso vai adiante, que eu acho que é isso que vai acontecer. Por quê? É um prejuízo enorme de milhões você anular um concurso como esse. Então, a investigação tem que atuar para descobrir, pegar os caras que fraudaram. Aí, o Ministério Público, seja lá quem estiver à frente da investigação, vai analisar se foi uma fraude generalizada, com 100, 200 pessoas que ainda não sabemos se foi esse o caso, o gabarito vazou e está na mão de muita gente que não tem, até agora a gente não tem como afirmar isso. Isso é uma suposição que eu estou fazendo, certo? Uma suposição que eu estou fazendo. Não está em lugar nenhum, até o momento foi um alagoano que foi preso com ponto de ouvido. Até o momento que a gente sabe porque as investigações estão em segredo de justiça. Mas, uma hipótese, um caso hipotético, o gabarito vazou para uma quantidade grande, as investigações 100, 200, 300, 400 pessoas. Então, o concurso vai ter que ser adiado e realizado novamente. Isso é um dos temores das instituições. Ao contratar uma banca, eles querem uma banca confiável. A FGV, até o que a gente pode ter, ela em si é uma banca confiável. Agora, pode acontecer vazamentos. Acontece, não é nem vazamento de gabarito. Então, é um processo muito grande para ter segurança. E o que eu vejo é muita gente falando que acontecem muitas fraudes em prefeituras, em concursos para tribunais, acontecem algumas fraudes. Isso, antigamente, corria frouxo. É muito comum você ter parentes inteiros na Petrobras, famílias inteiras que entraram, vestibulares, pessoas que pagaram uma fortuna para passar no vestibular de medicina. Galera, isso sempre aconteceu e vai acontecer. No caso da PCRN, eu creio que não passa de uma fraude isolada. Isolada. Se for isolada, o certame corre normalmente. Você não precisa se preocupar. Se você tirou essa nota aí, acima do 77, já pode comemorar. Se não, você tirou ali 50, 45, 55, já começa a estudar para o próximo certame da Polícia Civil. Porque concurso público é assim. É um projeto de vida. Você não faz um concurso só para fazer uma prova da sua vida. Isso tira até um peso dos concurseiros. Se você quer ser aprovado em concurso de IPM, eu tenho a metodologia que mais aprova em concurso de IPM. A gente trabalha nas dificuldades de aprendizado. Você estuda o dia inteiro. Você lê materiais. Você não fixa conteúdo. Você não está avançando. Sua nota nos concursos não estão subindo. E você não quer desistir. Saiba que existem outras possibilidades de estudo. Existem outros caminhos aonde você pode acertar. E o link está na descrição, nos comentários fixados. Como passar no concurso da IPM.com. Nosso curso, a nossa metodologia de estudativo por questões. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém. Suriga.